Boomer! 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 Ah, não! Não seria muito divertido se os animais tivessem um parque de diversões? Ah, não! Puxem forte! O Parque dos Sonhos Era mais um dia no Parque dos Sonhos e a equipe estava se preparando. Nunca fiz nada relacionado à dublagem, mas pintou o Convite. É um filme, é a área que eu gosto, que é cinema. Fiquei apaixonado. É um desafio gigante porque a gente não conhece o filme, não conhece o roteiro, não conhece as falas e tem que encaixar com a boca do bichinho ali, o que ela fala, e tudo. Então, foi um desafio novo, um negócio que eu adorei fazer. É muito louco você dar a sua voz para um personagem porque assim, vai que pega. É muito bacana porque às vezes a molecada escuta minha voz em algum canto, atribuir ao desenho, cria uma questão afetiva, entra na vida das pessoas, então, nossa, pra mim é uma honra, acho que é um prazer mais meu do que do próprio filme. Eu acho que a maior dificuldade é, primeiro, que é um cenário completamente diferente, você tá em estúdio vendo a cena, mas você tem que entender aquele texto, ver ali a animação acontecendo, o ator, e encaixar aquilo no timing que foi feito e meio que decorar o texto e ler tudo ao mesmo tempo, então o seu cérebro tá fazendo 17 mil coisas ao mesmo tempo. É o Cooper, ele é grudadinho com o Gus, são esses dois castores sensacionais que são quase uma pessoa só, estão sempre juntos, são rápidos, estão a certa ansiedade, estão a serviço da June, pra ajudar ela nesse sonho de reconstruir também o parque maravilhoso. Já teve a sensação de que o parque dos sonhos existe? E ele pode existir, você pode criar tudo o que você imaginar. O Gus, ele é um, ah, é um maluquinho, né, ele é, ele é um castorzinho gêmeo, eles vivem brigando, discordam o tempo inteiro, mas trabalham juntos o tempo inteiro, são dois irmãos. E viciado em um monte de coisa gostosa de comer. Tem cheiro de lanche! Eu vim primeiro! Olha! Não, eu pego! Ah, essa, não, pega, Cooper! O parque dos sonhos, ele faz as coisas acontecerem através dos sonhos de uma menina, né, e eu acho que na vida é muito por aí também, se a gente estiver desprovido da imaginação, dos sonhos, se você não tiver alguma coisa pra buscar, um objetivo, a sua vida fica morta. Olá galera, aqui é Rafael Infante, eu convido todos vocês pra assistir em breve nos cinemas o parque dos sonhos, e eu tive o prazer e a honra de dublar o Castor Cooper, venha que estamos te esperando. Fica o convite pra você levar sua família inteira pro cinema, porque vale a pena assistir o parque dos sonhos, você é meu convidado. O parque dos sonhos, preparar para o parto! Eu quero acordar agora, eu quero acordar, eu quero acordar, o que temos que fazer de novo? Previo nos cinemas em 2D e também em 3D. Hey guys, it's Lisa here with a list of 5 of the most adorable animals from animated family movies. So start off there is Wheezy the Penguin from Toy Story, Pascual the Lizard from Tangled, Doug the Dog from Up, Thumper from Bambi, and Toothless from How to Train Your Dragon. What are some of your cutest animals from animated family movies? Let me know below, and remember, click down here to subscribe or on the side. For more great content.